Jesus Cristo nos deu vida através da cruz Seu amor hino do nosso ser Seja qual for a luta que assola o nosso viver Com Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aqueles que nos amam Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou O seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos conduz A salvação O seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos conduz A salvação Jesus Cristo nos deu vida Através da cruz Seu amor inundou o nosso ser Seja qual for a luta Que assola o nosso viver Com Jesus Cristo a vitória vamos ter E então podemos dizer Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou E o seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos conduz A salvação O seu nome é Jesus Maravilhoso Seu amor nos conduz A salvação Seu amor nos conduz A salvação Seu amor nos conduz A salvação A salvação A salvação A salvação A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL